E a começar por perguntar o inevitável, que é como é que podes escrever a sensação de vencer a primeira edição dos Prémios Arquivo.pt? É uma sensação bastante boa, de reconhecimento para a nossa equipa de investigação. Acho que isso são as palavras que melhor descrevem a forma como nós podemos encarar e receber este prémio. É de facto bastante gratificante, foram meses de intenso trabalho e de facto sermos reconhecidos como o melhor projeto a concurso foi bastante importante para nós. E como é que surgiu a oportunidade de participar nos Prémios Arquivo.pt? Na verdade nós recebemos um e-mail do promotor do arquivo, isto não é um trabalho que acontece só de agora, é um trabalho que temos vindo a desenvolver há algum tempo e fomos premiados internacionalmente há pouco tempo com outro software que é um extrator de palavras relevantes, coincidiu um pouco com o e-mail que recebemos do promotor, neste caso o Arquivo.pt e desafiei os elementos da equipa de investigação para readaptarmos o nosso extrator de palavras relevantes a esta ideia em concreto e que deu aso ao Conta-me Histórias, que no fundo é um sistema que é um agregador de notícias de temporal, fazendo o uso das notícias do acervo digital que consta do Arquivo.pt, nós temos a capacidade com o nosso sistema de colocar ao longo do tempo quais são as notícias mais importantes. Numa altura em que nós sofremos e somos a suburbartes com tanta informação, o que o sistema faz é a possibilidade de dar ao utilizador uma narrativa sumária ao longo do tempo, sem a necessidade de recorrer a uma leitura integral de todas as fontes. E em harmonia e articulação com o Arquivo.pt, a possibilidade de poder ter um maior detalhe daquela notícia em concreto, porque o Arquivo o que tem é que registra todos esses conteúdos ao longo do tempo. E só para terminar, de que forma é que este prémio poderá auxiliar no futuro da vossa investigação? Sim, é um importante impulso, na verdade. A gente pode auxiliar no sentido em que daqui poderão decorrer outros trabalhos de investigação, inclusive a nível comercial, também uma possibilidade, porque na verdade nós já testámos este nosso sistema em cima de outros datasets, inclusive datasets de notícias estrangeiras e funciona bastante bem. A adaptação é relativamente rápida. A gente acredita que o Conta-me Histórias, que aproveito para dizer uma homenagem aos estudos e pontapês, é um importante contributo para uma melhor democracia, no sentido em que torna o acesso à informação bastante mais transparente. Muito obrigado, doutor Estudiano.